Tudo bem, queridos amiguinhos, queridos alunos, alunas do Instituto Neymar Júnior? Estamos aqui trazendo mais uma dica importante sobre saúde bucal para vocês que estão aí atravessando a quarentena, as férias escolares, para que vocês obtenham êxito neste período tão crítico, não é verdade? E que tenhamos sempre saúde. E a saúde como começa pela boca, vamos às dicas, não é? Existe uma situação em que você, todo mundo já sabe a necessidade de escovar os dentes periodicamente e você fazer todos os cuidados relacionados à higiene da cavidade bucal dos dentes, gengiva e tudo mais. Todo mundo já sabe disso, o quanto é importante escovar os dentes. Mas, numa situação onde, por exemplo, você não esteja na sua casa, com a sua escova do lado, com o seu fio dental do lado, com o seu enxaguante bucal do lado, o que você pode fazer, por exemplo, na rua? Você foi comer, saiu de casa, foi comer fora de casa. E aí, o que você pode fazer para prevenir a incidência de retenção de alimentos nos teus dentes, para diminuir a possibilidade desse alimento fermentar e você ter aí uma carie dentária, por exemplo? Utilizar de uma sobremesa correta. Qual é a pior sobremesa que nós falamos sempre aí nas nossas atividades? São os doces. Por quê? Eles são altamente cariogênicos. O que quer dizer cariogênico? Eles promovem cari, porque eles têm um pH ácido. Eles atacam o dente. Eles conseguem deixar o dente fragilizado. E aí, as bactérias da boca se aproveitam disso. E esse paciente pode ter, ali nesse momento, desenvolvido uma carie. Então, sempre que você for, acabou de comer, se alimentar, escolha o alimento correto para a sua sobremesa. E o melhor alimento, as dicas aqui, tem diversos, mas eu trouxe alguns, vou falar alguns poucos para que você não esqueça, tá bom? Vamos falar, por exemplo, a maçã. A maçã tem uma propriedade, uma textura que ela ajuda a limpar o dente depois que você acabou de comer. Então, Sidney, quer dizer que se depois eu estou na rua e eu comer uma maçã ao invés de chupar uma bala, eu vou estar trazendo um benefício muito importante para a minha saúde bucal? Sim, vai estar. Porque a maçã tem essa capacidade de limpar o dente. E como é que os cirurgiões dentistas classificam os alimentos que podem trazer o benefício de limpar os dentes? Esses alimentos são classificados como alimentos detergentes. E existe só a maçã no caso desses alimentos que podem ser utilizados para ajudar a limpar os dentes após a escovação? Não. Existe também como um exemplo a pera, o kiwi, a melancia, o pepino, entendeu? Até a cenoura. Então, você tem aí essas categorias, tem até mais alimentos, mas assim, vamos falar poucos hoje para você decorar. Exatamente, vou falar de novo, tá bom? Maçã, pera, kiwi, melancia, pepino e a cenoura. São alimentos que têm uma textura favorável à limpeza dos dentes. Não quer dizer que se você comer uma maçã em casa, você vai poder deixar de escovar o dente. Mas quer dizer que depois de comer uma maçã, você vai ter menos alimento nos dentes e vai facilitar a sua escovação, vai facilitar a sua vida. Então, essa é uma dica muito importante, bastante simples, que pode ser usada por você desde que você lembre, desde que você tenha a força de vontade. A força de vontade de vencedor, lembre-se disso, tá bom, querido? Um abraço a vocês todos, nos vemos em breve com a graça de Deus e um grande dia aí para vocês. Até logo!